Deus não condena o consumo de álcool. A Bíblia, inclusive, ela defende também o consumo de álcool. Agora, é claro que, como se diz muito, com moderação. Porque tudo demais é ruim, já nos diz a filosofia. E nós temos na Bíblia, por exemplo, no Velho Testamento, lá se diz que Deus dar o mosto, o mosto é o vinho ainda não fermentado. Deus dá o mosto para aquele que tem temor de Deus, para aquele que era um fiel seguidor dos dez mandamentos. E temos Paulo também, que diz no Novo Testamento, que ao falar com Timóteo, que estava um pouco doente, ele diz para Timóteo, Então, a Bíblia não condena e Deus também não. Estou dizendo os dois, tanto a Bíblia como Deus, porque nem tudo que é a Bíblia é Deus, nós podemos atribuir diretamente a Deus. Inclusive, a Igreja Católica, ela diz hoje que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens. E os homens podem errar, pois não são infalíveis. Mas, neste caso aqui, nós temos tanto a Bíblia como o próprio Deus que não condenam o consumo de álcool, desde que seja com parcimônia, com moderação, ou seja, sem abuso, porque o abuso seria também gula, ou seja, impróprio para nós, porque ele nos prejudica seriamente, em vários sentidos. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Música Música Música